E aí galera, beleza? Michael na área, beleza? Galera, pedi pra vocês deixarem um like aí no vídeo aí pra ajudar a divulgar o canal, beleza? E depois de assistir, comente aí. Galera, esse jogo aqui é o Slender, de Elvio. Galera, é o seguinte, esse jogo aqui é de terror, vou jogar um pouco pra vocês verem. Mas eu vou confessar a vocês que eu não... Já joguei esse jogo aqui no PC, galera. Eu tô jogando a versão do PS3, beleza? Mas já joguei a versão do Xbox 360. Eu já joguei esse jogo no PC, no PS3 e no Xbox 360. E eu não sou muito fã desse jogo aqui, não. Porque esse jogo aqui já me deu muito susto e eu sou meio cagão pra jogos de terror. Eu gosto. Eu vou cortar a cena, galera. E o jogo começa assim. L2 para a corrente. Beleza. Que agora não tem nada. Apenas... Vocês podem notar que o caminho foi interrompido, a viagem, devido a ter uma árvore atravessada, né? Então eu tenho que seguir a pé. Até então nada demais, né, galera? Não, mas vocês não... O que vocês vão ver aqui é inédito, galera. Esse jogo começa a ficar assustador. Começa a ficar assustador, galera. Vai seguindo. Caminhamos já um tempo já. Posso correr. Tem um minuto já que eu tô correndo. Tá ali contando o tempo. O cenário bem... No estilo assim, ó. Uma floresta, parece ser um... Uma área de campo. Uma área de campo, né? Uma área de florestal. Se é mais possível. Aparentemente, galera, o gráfico eu achei muito bonito e muito bem... É um dos melhores gráficos que eu já vi, beleza? A versão do PC é um pouco... Um pouco mais... Um pouco mais bonito. O PS3S4 360 apresenta nos lagzinhos de leve, mas nada que atrapalhe o jogo, né? Tá achando o carro... Tá achando o carro aqui, ó, gente. A versão do PC que eu joguei, galera, não era em 3D assim, do jeito que essa aqui, não, galera. Era um pouco mais simples, gente. Essa versão aqui deve ter se ficar fechado pra mim. O console, beleza? O carro não tem nada a mais aqui. Não tem nada a mais demais do carro. parece um carro típico de andar em regiões desse tipo de região a vida tem um carro que tem de um jipe lá mais uma vasculhada aqui por conta de dia tem muita coisa acontecendo tem que investigar né eu não vou dar spoiler do jogo era história porque se vocês prestarem atenção que foi jogar alguém vai vai descobrir por si mesmo não tem muito segredo já apareceu entrada agora tem certas coisas que já requer uma uma percepção melhor é que nem por exemplo aqui ó está vendo ela é uma forçalha está vendo agora por que está vendo não dá nada nossa casinha tem aquela casa de carinha de casinha de terror mesmo a noite já está caindo e rápido o barulho na noite já está caindo ouvindo passos e aí já começa a merda do terror psicológico nessa merda porra já estou começando a ficar com rádio bem a rádio está tocando significa muita coisa significa só que tem luz mas não vai investigar tem jeito vai ter que investigar na grava cabelo preso no quarto não adianta porra mané esse tipo de jogo opa fecha merda esse tipo de jogo é aquele jogo você jogar a noite é prejudicial o coração mano porra tá tô vendo a merda de um zumbido e alto ó o desenho do slander e aí tá aparecendo nas árvores e o slander ali daí ó merda a porta tá aberta fecha a porta merda mochila apertei o triângulo agora apareceu você não tem uma lanterra porra o telefone me assustou vai cagar no mato telefone tem aquela função rumble para não atrapalhar acabou me atrapalhando e aí e aí o que é o dedo céu o 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 Fica mais escuro ainda. Merda, tá muito escuro, velho. Merda, tá muito escuro, mano. Por que que todas as luzes estão assim viradas, entendeu? Pra não iluminar, hein? Essa porta necessita de uma chave. Nossa, mano. Olha como tá escuro, merda. Vai sair pela janela não. Porra, vou ter que voltar. Mano, tá muito escuro, velho. Mano, não tô vendo nada, mano. O banheiro parece. Cara, tá muito breu, cara. Não tô vendo nada, mano. Meu Deus, esse jogo não é nada. Galera, não tô recomendando. Vou recomendar esse jogo pra vocês. Não, mano, é muito assustador. Que droga. Não, fecha. Fecha essa bosta. Fecha fechado, tá maluco? Tô vendo nada, mané. Porra, tô preso num algum móvel. Que droga de jogo medonho, mano. Vai na escada agora. Vai na escada. Vai lá embaixo. Vai na escada. Vai na escada. Tem um barulho de nojido. O vento. Não tô achando nada nessa casa aqui, não, mano. Pouca iluminação, né, né. Ah, tô nos armários. Caraca, aquele relógio me deu um susto. Quando eu fiz assim, ó. Eu sei que era alguma coisa. Quando eu fiz assim, ó. Parece uma cabeça. Caraca, aquele relógio me deu um susto. Não tem um susto. Não tem um susto. Não tem um susto. Não tem um susto. Papel. Papel. Caraca, gente. Tá amanhecendo de novo. Faz a bloqueada pra lá. É um mistério que tá ao redor dessa casa. O que é isso aqui? Nossa, minha barriga tá todoendo já. Esse portão aqui é o quê? Não, mano. Eu não tenho a flashlight, você não tem uma lanterna. Nossa, que doideira, mano. Aqui fora tá mais claro do que lá dentro. Aqui faz um barulho nojento, mano. Aqui faz um barulho nojento. Ah, uma vasculhadinha legal aqui. O que é isso? Lanterna. Achei lanterna. Finalmente. Agora eu posso pásculhar algumas áreas, né? Aquelas áreas que tava muito escuras. Aqui é o carro. Aqui é o carro. Não tem nada de especial no carro. Agora eu vou lá pra cima naquela parte bem escura, lembra? A gente foi lá e tava tudo escuro. Não tem nada. Se alguém aqui é zoado para caraca, mano. Nossa, atirando a lanterna tu não enxerga nada ó. Com a lanterna tu já... Caraca, você que era um corpo. Quando eu fiz assim ó. Aquelas almofadas ali ó. Pareceu um corpo, mano. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêô. Porcaria, vocês viram? Caraca, hein, mané Tô desgraçado, mano Ah, miserável Caraca, coração agora doeu, mano Ué, então agora ele sabe que eu tô aqui, né Pô, tu até que tem que jogar essa merda agora, mano Banheiro, pô, o banheiro é bonito, hein Filho da polícia, olha só tua mão, viado Não tem mais nada, tô achando nada nessa casa Seu ganhado Porra, sei lá Uma chave Será que ele entrou, mano? Merda, essa porta tava aberta Nossa, velho Não amanhece não, pô Outro rádio Não, eu choro outro Joga, maluco Não amanhece não Viado Não tem nada aqui, não Vou lá na casa Ver se você acha alguma coisa aqui Preciso de uma chave Caraca, brindeira, mano Será que tá lá fora a chave? Eu vou ter que ir lá fora Opa 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 Que merda foi essa? A antena deu uma falhada, hein Que merda foi essa? Porra Porra, essa mochila me assustou, mano Deixa eu dar pra polícia, mano A antena deu uma falhada nessa merda Porra, mas é lá fora Não tem que dar fora Não adianta Opa Achei alguma coisa aqui Kate É a chave, mano É a chave dessa porta, galera Que bosta, mano Como eu vi lá Lugar seguro Olha lá Safe Pare Não se mexa Nossa Que grito do mal, mano Nossa Que grito foi esse, mano Que grito foi esse, mano Achei Que grito é Opa Que grito é o papel aqui mas eu não sei porque que serve voltando vai dar merda mano oi eu 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 o eu 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 Aqui é o portão de corrida garagem, está aberto. Porra, se ficar preso em uma casa que tenha, fechar essa porta aqui, mano, nossa mano, Estou com a barriga doendo já, mano, a porta está travada, o que tem ali? Aqui é o portão de corrida garagem. 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 Eu vou continuar jogando isso aqui, tentar jogar um pouco mais pra aprender a jogar essa versão do PS3, beleza? Galera, se gostou do vídeo, deixe nos comentários se vocês acharam aí, galera, o jogo aqui é tremendo, nossa, tô até nervoso, jogo muito assustador, tenebroso, estamos juntos misturados, falou!